Oi, 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 oi Eu sarrar, eu sarrar, nas novinhas do Tcherecol Eu sarrar, eu sarrar, nas novinhas do Tcherecol De beck na boca, e copo na mão Potoc, 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 potoc no Brucetão Potoc, 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 potoc no Brucetão Potoc, 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 potoc no Brucetão Potoc, potoc, potoc no Brucetão Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o canal do funk na divulgação, né? Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Eu sarrar, eu sarrar, nas novinhas do Tcherecol De beck na boca, e copo na mão Eu sarrar, eu sarrar, nas novinhas do Tcherecol De beck na boca, de copo na mão Potok, 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 potok no bucetão Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o canal do funk na divulgação, né? Canal funk, pra mim você é o mais pica danado